Aqui, não deixe-se o menino, descabeça e sobe de nós. Corre, Senhor, com Teu sangue, Senhor, com Teus anjos aqui. Senhor, com Teus anjos, vai casa, Senhor. Senhor, com Teus anjos, vai casa, Senhor. Mas para a desempanhada, Senhor, com Teus anjos, vai casa. Não deixe-se o menino, descabeça e sobe de nós. Corre, Senhor, com Teus anjos, Senhor, com Teus anjos, vai casa. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei nele do fogo do Vosso amor. Reviarei o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Corre, Senhor, ó Deus, que nos sumiste os corações dos Vossos fiéis, como a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos recamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e nos demos sempre na sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor, nosso. Amém. Vamos rezar, primeiro, junto, a oração de São João Paulo II, sempre rezado. Ó Rosário, bendito de Maria, doce cadeia que nos prende a terra, vínculo de amor que nos usa os anjos, torre de salvação contra os assaltos do inferno. Pôr-nos segura com o naufrágio geral. Não te deixaremos nunca mais. Serás o nosso conforto na baratória do meu. Seja para ti o último beijo da vida que se apaga e a última palavra dos nossos, abecer em teu nome, Senhor. Ó Rainha do Luzado, ó Nossa Mãe querida, ó Refúgio dos pecadores, ó Soberana Consolgadora dos Cristos, seja e bendita em todo lado, hoje e sempre, na terra e no céu, amém. O oferecimento desse Divino Terço. Divino Jesus, nós nos oferecemos nesse Terço que vamos rezar, meditando nos mistérios da nossa redenção. Concedemos por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, as virtudes que nos são necessárias para bem rezar, e a graça de ganhar-nos as indulgências anexas a esta Santa Redução. Vamos fazer isso de uma presidência, então vamos fazer as suas canções. Lula de Deus e scavivante. Lula de Deus e a sua velha, Lula de Deus e a sua velha, o Senhor me imageará, rése e a sua velha, ligado às virtudes que nos lançaram. Em sério Deus, a sua velha é vida praying. Lula de Deus e a sua velha, viva sua velha, é Deus e a sua velha, Amém. 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 Amém.